É o bloco envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas é liente Se colocando, se joga pra gente Aparece pra ela Aparece pra ela Vai com o bumbum Vem com o bumbum Pai mexe o bumbum Desce o bumbum Pai mexe o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Com o bumbum Vai treino Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant O que é isso? Bem Mais tarde, o que é isso? Uma vez ilumina Ae, filha 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 Ae, filha